Transmart vs. Ecopover EP2339 Ou será que ganha? Essa aqui é a Transmart Tript, bem conhecida e bem famosa Eu tava trazendo só a caixinha barata aqui pra vocês Porque é um conteúdo só meio básico, tá me entendendo? E que eu gostaria de ajudar as pessoas É a minha forma de ajudar Porém eu pensei, pô, trazer um conteúdo assim que apenas 15 pessoas estão interessadas Eu não vou crescer em um Então vamos trazer um conteúdo mais top Que é o que eu tô trazendo aqui agora Duas caixinhas de som de qualidade Essa aqui tá quebradinha É a chinesa também, tá? A chinesa é R$200, a brasileira é R$400 Tem diferença de som, Lucas? Não tem ela aqui pra ver A Transmart aqui tem altas diferenças de preço Ela é chinesa, origem de fábrica E custa apenas R$100 Bora pro teste? É agora Então, eu vou tá colocando em um gospe E ele é bem avivado Ele é eletrônico Aí a gente pode estar percebendo Eu não estou suportando mais Ele é eletrônico Aí a gente vai estar percebendo os graves das bichinhas Vamos começar com a Transmart Que é a mais barata Depois a gente vai pra Eco-Polver O nosso voo é nossa voz A máquina vai fazer essa aqui, tá bom? A máquina vai fazer essa aqui, basicamente. Tô louco, bicho! A Transmart aqui tava dando um show, com nada eu liguei aqui, a bichinha tocou, bonito. O que é que ela tirou o grave? É que ela focou mais no agudo do que no grave, tá me entendendo? E essa aqui, ela focou mais no grave e na melodia do que no agudo, que seria da voz no geral, assim. Então, tecnicamente, as duas tem 10 e outras tem potência, mas eu não tô percebendo tanta diferença, tá me entendendo? Só vi que a Transmart aqui se superou bastante. Vamos começar aqui com a Transmart em 50%. E aí, isso aqui não é 50% não. Isso aqui é 50%. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero... Tá quebrando galho. Tá quebrando galho. Os cachinhos aqui chineses estão muito fracos com a punha no mundo. É claro, vamos te dar uma perna. Vamos lá com a Ecopover? O bicho, a Transmart está quebrando galho, hein? É você mesmo que tá tocando? Você tá doido, bicho? Olha aqui, são os fracos, 50%. Deixa eu ver se tá negro, 50%. É, agora eu aumentei um pouquinho, mas... Aqui é os 50%. Mas a gente tem um volume máximo, muito máximo nessa aqui. Então, pra gente aumentar... Vamos ver se vai mudar o botão. Eu quero ver na parte do grau. Tô ficando louco essas caixinhas tão falando comigo. Parando um pouco de graça. Vamos botar o foco, né? Até agora a Transmart tá se superando legal. É uma caixinha de 150 pila versus uma de 21. Aí a parte do grave. Cara, eu não tô nem escutando o grave. É só uma batidinha. Tá que absurdo? Vamos apoiar pra Transmart. A Transmart, 50%, mas o volume da caixa tá em 100. Se eu não me engano... Ah, né? Olha aí, ó. Já só ouviu o grave. O som tá bem mais bom. Olha lá, velho. Alfa. É que ela foca no agudo, né? O agudo é um som numeral. Ela tira um pouquinho do grau pra focar no agudo. A JBL só foca no grau. Eu só quero, eu só quero. Mas que é a culpável. Eu só quero, eu só quero. Eu só quero, eu só quero. Transmart, 50%. Tá todo mundo, hein? 70%. ECO POVER. Em 70%. Pô, amiga. Isso é assim, né? Tá em 70%. Ah, bom. Tá em 70%. 70%. ECO POVER. É. O grave dele tá bem limpo, né? Pode ver, grave surto. Agora a Transmart. Música Rekopover Música Beleza, vamos para 100% de uma vez Música Vamos ver o grau Ó, vamos ver a Transmartin 100% Música 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 uma na outra, essa aqui também tem moda TWS, mas R$200,00, você vai encontrar ela chinês no mercado livre e R$400,00 você vai encontrar ela na versão brasileira aí você que sabe, você vai querer pagar um pouco a mais um pouco a mais ou muito mais caro, para ter uma qualidade melhor o que muda aqui é que o designer é bem diferente, claro essa aqui está querendo competir contra a Go3 a minha Go da JBL e essa aqui está querendo competir contra a linha Bombox, aí se não parece claro né, está sem um cabo finge que está finge que está com o cabo meu filho, finge que essa bichinha está arrumada, tá bom olha se não parece com o design da JBL também várias empresas estão adotando o designer dela os modelos e tal essa aqui tem bem menos bateria é isso que complica para a gente se a Ecopop tivesse pedido um alô nela ali e dada 10 horas de bateria aí é boa, aqui diz 5 a 6 horas para mim está durando 10 horas mas não sei se modificaram a bateria dela se é porque a gente escuta 70% então se está durando 10 horas comigo para mim isso aqui é coisa boa então no fim das contas você leva a Transmart para casa o link vai estar na descrição mas eu vou deixar o link da Ecopover também tá bom? vai lá ajuda o canal aí deixa seu like se inscreva e obrigado por ver o vídeo para finalizar a Transmart tem 20 horas de bateria essa Ecopover aqui duração média de 5 a 6 horas comigo ela dura bem mais não sei o que tem nessa bichinha que seja foi modificada trocar a bateria porque parece que dura umas 10 horas e isso tocando 70% o que eu posso dizer aqui a Transmart está com bastante pontos positivos essa Ecopover aqui tem o Bluetooth 5.1 a Transmart tem o Bluetooth 5.3 é claro né essa Ecopover já está há mais de uns 7 anos no mercado vamos supor não estou querendo chutar longe mas por isso que ela não tem o Bluetooth mais recente aí eu não vejo tanta diferença que o Bluetooth conecta mais rápido e pega mais longe pode até mesmo atravessar paredes e realmente foi testado isso é um Bluetooth top de rim tem até fones que está tendo esse Bluetooth 5.3 muito bacana isso aí o outro ponto positivo que eu pude perceber entre as duas é que a Transmart ela é mais fácil de carregar eu digo você pode pôr no bolso levar para qualquer lugar já essa bichinha aqui tem um quilo e meio praticamente e é um pouquinho mais difícil ela tem o cabinho dela não é uma alça é um cabo para quebrar infelizmente que né produção eu vou ter que segurar como? não sei mas se tu comprar nova obviamente você vai ter o cabinho dela ela é boa o ar aberto essa Ecopover que você pode tacar ele lá fora escutar o som daquele que ela é boa já essa Transmart é boa para você escutar em casa se você ir lá fora ela vai perder um pouquinho do som mas como ela foca no agudo eu tenho certeza que a bichinha vai se superar como se superou aqui porque aqui já é um espaço bem aberto e a porta da minha casa está aberta então os vizinhos estão o incomodando e eu posso dizer está empatado o negócio aqui eu vou dar minha opinião final para a Transmart porque ela ganhou na questão de som e qualidade mas a Ecopover não saiu perdendo feio não o preço das duas é sim milhar e também a gente está vendo que as duas aqui é chinesa se você pegar a Ecopover brasileira pode ser que ela tenha uma desvantagem a mais só que o preço cara já vai para 400 e aplica é foda para fechar com chave de ouro eu vou estar testando se a Transmart realmente dura essas 20 horas porque é uma média eu acredito que ela dura 10 horas no máximo ou até mesmo 7 horas e que ela é boa para você assistir um filminho em 30% e daí sim ela dura as 20 horas e também eu quero ver se essa Ecopover dura essas 10 horas que eu estou falando tanto é claro eu vou melhorar das costas para fazer o teste porque eu vou lá fazer no computador não sei se vocês sabem mas eu fiz uma cirurgia desculpa se no vídeo eu estava meio morrendo aí ambas são resistentes a água e poeira a Transmart aqui ó tem o IP X7 que é muito bom enquanto a Ecopover eu não sei qual IP ela tem mas que diz que tem uma resistênciazinha a água e eu testei e olha que ela estava toda aberta resistiu bonito porém a plaquinha dela não pode molhar e fica ali no aberto se tirar o botão molha também é como que eu posso te explicar o tecido dela se conseguir passar água ali molhou aquela plaquinha que fica ali no aberto se foi meu parceiro eles tinham que ter põe ela numa boraxinha mas é bem isso mesmo o tecido dela é grosseiro é um tecido meio que ao mesmo tempo parecendo um plástico por isso que não passa água e eu não molhei exatamente onde estava aberto senão ia bifar vou fazer o teste dessa aqui também será que é a prova de água será que essas entradinhas aqui dela resistem se eu deixar aberto e colocar na água vamos ver mais pra frente infelizmente eu não gravei o vídeo da Ecopover quando eu testei na piscina mas eu gostaria de ter gravado obrigado por ver o vídeo e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí